Olá, graças a você faz, cante comigo, adora-se. Hum... Toma os pedaços do meu ser Torna tudo novo, pai, para mim Quando eu perdido, que bem triste estiver Toma os pedaços do meu ser Quero te servir por este caminho Me dar meu coração, pra ter o louvor Quando os dias maus vêm Despedaçar o meu ser Vem pra mim Toma os pedaços do meu ser Na palma de tuas mãos, Senhor Toma os pedaços do meu ser Torna tudo novo, pai, para mim Quando eu perdido, que bem triste estiver Toma os pedaços do meu ser Quando penso no que passei Minha vida foi tão ruim Eu tentei tantas vezes, tantas vezes Ser feliz E ter pra onde ir Mas agora que Jesus entrou A razão Por que seguir Vem pra mim Toma os pedaços No meu ser Oi, Senhor Toma os pedaços do meu ser Toma os pedaços do meu ser Toma os pedaços do meu ser Quando eu perdido e bem triste estiver Toma os pedaços do meu ser Toma os pedaços do meu ser Torna tudo novo, Pai, para mim Restaura, Senhor Coloque tudo no seu lugar, Senhor Quando eu perdido e bem triste estiver Toma os pedaços do meu ser Toma os pedaços do meu ser Tudo aquilo, Senhor, que o mundo tem compado o nosso Nos faça, Senhor Torna tudo novo, Pai, para mim Tu fizestes, a cada um de nós a tua imagem e semelhança Mas o mundo tem tentado, Senhor, nos destruir e nos morar Mas restaura, Senhor Toma os pedaços do meu ser Valeu!